O vídeo de hoje aqui do canal Francia Artesanato, eu vou ensinar pra vocês a fazer aqui esse porta-talher de crochê. Olha como que ficou bonito, bem simples de fazer. Eu tenho certeza que aí você tem um vidro que você quer fazer aqui uma capa de crochê e talvez usar como um porta-talher. Você também pode estar colocando pincéis, colocando aí no seu cantinho, organizando aí as coisas, como também usar aqui como porta-talher. E olha como ficou bonito. Você pode fazer três, coloca o gafo, no outro a faca, no outro as colheres e deixa assim arrumadinho, gente. Fica muito bonito. E esse porta-talher, pessoal, vou falar aqui um pouquinho dele. Aqui, ó, eu fiz essa parte aqui de cima que parece uns botões, ó. São botões de flor. Aqui eu coloquei essas correntinhas, fiz aqui esse lacinho somente pra tá decorando. Aqui nem fica apertado. É tanto que eu não fiz até aqui em cima, ó, a boca aqui do vidro, é o crochê. Eu queria que ele ficasse mais aqui mesmo, ó. E ficou assim. O que eu vou fazer hoje aqui com vocês, o marrom normal aqui, ó. O branco, que vai ser a parte aqui dos botões aqui das flores, da flor. E o verde normal que eu já usei aqui. E antes, pessoal, é, de eu começar, eu vou tirar aqui os gafos, vou tirar aqui o vidro aqui pra medir pra vocês aqui esse vidro. Como ele não tinha mais rótulo, olha aqui, ó, ele não tá apertando aqui o laço. Mas o crochê ficou assim bem justinho, bem facinho de tirar, de tá lavando quando você quiser. Então, aqui eu vou medir aqui esse vidro pra vocês verem o tamanho. Esse vidro aqui, quando eu comprei ele, é com doce. Tem em supermercado aqueles vidros que tem a tampinha, até assim, é tipo xadrez. É porque eu não tenho a tampa dele aqui agora. Mas ele vem com doce, doce de leite, tem vários tipos de doce que vem nesses vidros. Então, esse vidro aqui. Mas você tem outro vidro, às vezes de maionese, que dá certinho aqui as medidas. Então, vai ficar certinho aqui também pra você estar fazendo essa capa. Olha aqui, ó. Ele tem 13 centímetros a altura dele. Aqui em volta. Em volta, 27 centímetros. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Que facilidade. Coloco aqui, arrumo. E vamos agora começar. Eu estou usando, pessoal, a linha de seda grossa. A agulha é 1.75. Vamos começar aqui com o anel mágico. Agora, eu faço uma correntinha. 1, 2, 3 e 4. Vou trabalhar com ponto alto, mas mesmo assim, eu inicio com 4 correntinhas, porque vai ter um espaço entre um ponto e outro de uma correntinha. Então, aqui fiz 4 correntinhas, faço aqui um ponto alto. 1 correntinha, mais 1 ponto alto. 1 correntinha, mais 1 ponto alto. 1 correntinha, mais 1 ponto alto. Vou fazer isso até eu ficar no total com 12 pontos altos. Terminei aqui os 12 pontos altos, já fiz aqui a correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com 1, 2 e 3 correntinhas. E aqui, juntinho das correntinhas, eu já faço um ponto alto. Porque agora, em cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo de base. Cada pontinho de base vai ter dois pontos. Então, eu já inicio aqui junto das correntinhas. Agora, eu faço uma correntinha, já venho aqui, ó, no ponto seguinte e faço dois pontos altos. Uma correntinha, ponto seguinte, 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 dois pontos altos. Já estamos chegando aqui ao final. Cada pontinho de base, a gente está fazendo dois pontos altos. Chegando aqui ao final, faço a correntinha. Agora, eu venho aqui na terceira, prendo com ponto baixíssimo. Subo com três correntinhas. Agora, eu venho aqui no ponto seguinte e faço um ponto alto. Agora, mais um ponto alto aqui no pontinho seguinte. Olha, junto das correntinhas, eu não fiz, porque ela representa aqui um ponto. E aqui, só tem um ponto agora, sempre no último ponto. No último ponto, eu tenho um pontinho junto. Assim, ó. Agora, uma correntinha. Aqui no primeiro ponto, eu faço só um. Aqui no segundo ponto, eu faço dois juntos. Assim, ó. Uma correntinha. Aqui no primeiro ponto, um ponto. No segundo, dois juntos. Vou fazer essa sequência por toda a volta, até chegar aqui no último espaço. Chegando ao final da carreira. E ficou assim, ó. Agora, a gente vai começar a carreira de número quatro. Essa carreira de número quatro, depois da carreira de número quatro, é só sequência, tá? A peça. Só é ponto sobre ponto. Essa, a de número quatro, ainda vai ter aumento. Mas, depois da de número quatro, aí, vai só sequência, ponto sobre ponto. Aqui, eu já fiz a correntinha, venho aqui na terceira e vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma, duas e três correntinhas. Venho aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Assim, ó. Agora, no ponto seguinte, dois juntos. Já estou aqui com quatro pontos. E essa sequência de quatro pontos, quando eu já venha na carreira de número cinco, vai ser só ponto sobre ponto. Vou continuar com esses quatro pontos até o final. Fiz aqui uma correntinha. Agora, chegando aqui no último ponto do bloco. Fiz dois. Uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto. No segundo, aqui no terceiro, faço dois juntos. Ficando assim, no total, com quatro. Uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto. Faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, dois pontos juntos. Uma correntinha. Aqui no terceiro, dois juntos. Olha como que vai ficando essa sequência. Aqui o anel mágico, depois a gente aperta, né? E arremata aqui a linha. Então, ficando assim. Vou fazer essa sequência até chegar aqui. Bom, pessoal, chegando ao final da carreira. Aqui a gente já está finalizando a quarta carreira. Na quarta carreira, eu tenho quatro pontos em cada bloco. Então, agora, já fiz aqui a correntinha. Vou prender aqui na terceira. E a partir da quarta carreira, o que vai acontecer? Eu vou só fazer sequência agora. Vou só repetir ponto sobre ponto, correntinha sobre correntinha. Então, subo aqui já com três correntinhas. Venho aqui no pontinho seguinte e faço... Um ponto alto. Pontinho seguinte, um ponto alto. Pontinho seguinte, um ponto alto. Ficando assim com quatro. Sempre, sempre com quatro. Porque sempre vou fazer só sequência, só repetindo o que já tem aqui. Então, vai ser correntinha onde tem correntinha. Que é só uma correntinha de espaço. Faço a correntinha, já passo aqui pro outro bloquinho. Em cada pontinho do bloquinho, eu vou fazendo um ponto alto. Uma correntinha. Já venho aqui no bloquinho seguinte. Em cada pontinho, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. E essa sequência, gente, eu vou chegar aqui, ó. Vou prender na terceira e vou fazer ponto sobre ponto, correntinha sobre correntinha. Vou fazer essa sequência até eu ficar no total com 16 carreiras. Então, você vai fazer aqui essa sequência. Quando você contar e tiver 16 carreiras, beleza. Tá ótimo, tá? Então, a gente só vai ter 16 carreiras. Vou fazer aqui as minhas e depois volto. Chegando ao final das 16 carreiras. Agora, já fiz aqui a correntinha e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o espaço aqui dessa correntinha aqui com baixíssimo. Aqui em cima desse bloco. Cada pontinho, vou fazendo um ponto baixíssimo. Chegando aqui no meio, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Achei melhor assim. Cortei aqui a linha marrom. Vou arrematar essa linha aqui pra trás. Também, gente, tem essa daqui do início, né? Do anel mágico. Eu aperto bem. Faço os pontinhos aqui em volta e vou cortar e queimar. Bom, pessoal, já arrematei aqui as pontinhas de linha. Aqui, ó, é onde a gente arrematou. A gente finalizou e arrematei aqui. Só, pessoal, que agora eu vou começar a fazer aqui as folhinhas. Essas folhinhas é um leque, né? Um leque de dois pontos com duas correntinhas no meio, mais dois pontos. Só que eu vou fazer aqui, ó. Aqui a gente tem o lado direito, né? Eu faço assim, ó. A minha folhinha vai ficar pelo lado avesso. E o lado direito dela, pra ficar visível assim, pra você... Quando você chegar aqui perto do seu porta-talher, você vê o lado direito aqui desses botões de flores. Ou seja, se eu fizer ela normal aqui pelo lado avesso, no caso, quando virar a ceia e ficar vendo, o lado é avesso aqui desses botões. Então, essa parte aqui eu faço aqui pelo lado avesso. Deixa eu mostrar aqui. É bem simples. Tipo, aqui tá o lado direito, né? Então, eu pego aqui, ó, e começo a fazer aqui. Aqui está a emenda, então, eu vou começar aqui nesse espacinho onde a gente finalizou e vamos fazer. Venho. Então, o lado direito da minha flor, no caso, vai ficar aqui pro lado avesso. Mas, quando eu virar, vai ficar aqui o lado direito dela e aqui o lado direito da peça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, porque se eu fizesse assim, quando eu virar, se eu ficar o lado avesso, não é isso? E se eu fizer aqui já no lado avesso, quando eu virar, elas vão ficar pelo lado direito. Então, vamos lá. Fiz aqui esse nó, então, venho aqui, ó. Aperto, faço uma, duas e três correntinhas. Faço aqui um ponto. Com as três correntinhas, já fiquei aqui com a metade do leque. Aí, duas correntinhas no meio. E mais dois pontos. Assim, ó. Aí, uma, duas correntinhas. Já venho aqui, ó. No espacinho seguinte e faço novamente esse leque de dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. Estamos trabalhando com ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho aqui pro espaço seguinte e faço mais, é, dois pontos, duas correntinhas. Mais dois pontos. Duas correntinhas. Pessoal, você pode estar usando também outra cor de verde. Você pode estar fazendo essa parte marrom também de outra cor. Aí, esse verde aqui, eu achei que destacou mais aqui no marrom. Porque o verde bandeira, como é, já é bem mais escuro. Eu achei, gente, que não destacava bem aqui, ó. Já o verde bandeira. Gostei mais desse verde limão. Aqui, ó. Duas correntinhas. Já venho aqui no espacinho seguinte. As folhinhas vai ser sempre nesses espacinhos de uma correntinha, que a gente vinha fazendo na parte marrom. Olha aqui como que tá ficando. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Vou fazer essa sequência até chegar aqui do outro lado. Bom, pessoal, estou finalizando aqui a carreira, ó. Chegando ao final. Agora, eu vou prender aqui na terceira correntinha. Aqui do leque que a gente iniciou. Com ponto baixíssimo. Passo aqui pro meio do leque com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou cortar aqui a linha. Vou arrematar essa pontinha aqui, ó. A parte de baixo. Essa daqui também. E vou cortar e queimar. Bom, pessoal, já arrematei aqui as pontinhas. Aqui onde eu arrematei, né? Então, eu sempre começo no mesmo lugar pra emenda do crochê, daquelas três correntinhas. Sempre ficar... Vou deixar aqui pro lado de trás. Então, sempre começo aqui. Então, agora, a gente vai começar aqui nesse espacinho. A gente vai trabalhar aqui no meio do leque. Mas eu começo aqui, fazendo aqui, ó. Tô usando a linha branca, grossa. A linha de seda é grossa, mas só que é aquela linha que tem brilho. Do jeito da vermelha. Só que a branca também tem brilho. Franci, eu não tenho. A linha, gente, não importa se tem brilho ou não. O trabalho vai ficar do mesmo jeito. Como eu tinha essa daqui com brilho, então, resolvi fazer aqui com ela. Então, vamos lá. Coloquei aqui, ó. Passo aqui a agulha por dentro aqui desse nó. Estou no meio aqui das duas correntinhas. Mas eu vou trabalhar o leque. Faço aqui, ó. Uma correntinha. Ficou valendo aqui como um pontinho baixo. Já enrolo na agulha. Faço aqui um ponto alto. Dois. Três. E quatro. Fiz aqui quatro pontos altos. Agora, eu subo com uma, duas e três correntinhas. Volto aqui, ó. No pé das correntinhas. E faço aqui um ponto baixo. Fazendo aqui um picô. Franci, posso deixar só com picô? Pode, mas eu fiz dois. Um, uma, duas e três correntinhas. Volto aqui, ó. No pezinho das correntinhas. Então, você, é, volta aqui no pezinho, ó. Das correntinhas. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu venho, faço mais quatro pontos altos. Fiz aqui, ó. Três. Agora, quatro. Ficando assim. Agora, eu não faço nenhuma correntinha. Já venho aqui e prendo com ponto baixo. No espaço de duas correntinhas. Enrolo na agulha. Já venho aqui pro leque seguinte. E vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Três pontos. Quatro. Agora, eu faço três correntinhas. Volto aqui, ó. No pezinho. Prendo com ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas e três correntinhas. Volto aqui, ó. No pezinho. Pego aqui nessas duas perninhas. E prendo com ponto baixo. Agora, eu venho e faço um ponto alto. Dois. Três. E quatro. Ficando assim. Não faço nenhuma correntinha. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Nem, não faço nenhuma correntinha. Só enrolo na agulha. Já venho aqui no meio do leque. Vou fazer tudo novamente. Quatro pontos. Três. Três correntinhas. Quatro pontos. Venho aqui, ó. Prendo. Com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. Aquelas duas perninhas. Prendo com ponto baixo. Agora, enrolo na agulha e faço um ponto alto, mais um. No total, quatro pontos. De cada lado. Ficando assim, ó. E eu vou fazer, pessoal, essa sequência por toda a volta. Pronto, ó. Bom, pessoal. Chegando aqui ao final. Já fiz aqui o último botão. Agora, eu venho aqui, ó. Não faço nenhuma correntinha. Só venho aqui onde a gente iniciou. Quando a gente fez aquela primeira correntinha naquele nozinho. Pronto, eu venho aqui, passo aqui por dentro e faço um pontinho baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou arrematar aqui atrás. Essa pontinha aqui do início também vou colocar aqui pra trás. Vou arrematar. Aí, corto e queimo aqui a linha. Bom, pessoal, já arrematei aqui as pontinhas de linha aqui pra trás. E ficou assim. Olha aqui, eu arrematei aqui, cortei e queimei. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu preciso de cinquenta centímetros de correntinha. Eu já fiz aqui, ó. Cinquenta centímetros. E deixei, é uma pontinha de cada lado. Até finalizei aqui, ó. Nem puxei a laçadinha. Tem cinquenta centímetros aqui. Aqui, eu já coloquei na agulha essa pontinha desse lado. E vou pegar aqui uma pérola. Eu vou colocar aqui a pérola verde. Combinando com o verde da folha. Essa pérola aqui é a número oito. Se você não tiver, você pode colocar a seis. A pérola que você tiver. Fransi, eu não tenho pérola. Mas quero fazer a peça. Então, você só arremata aqui, ó. Faz um nozinho, queima e pronto. Vai ficar bonito também do mesmo jeito. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui a pérola. Vou colocar aqui desse lado, pessoal. Pra mim... Depois eu vou colocar aqui na... Na agulha a outra pontinha. Pra estar passando, tá? Aqui na... Na peça. Então, eu vou colocar aqui só desse lado. E vou mostrar pra vocês. Ó, fiz o nó. Bem aqui pertinho da pérola. Se você ver que pode passar esse nó pelo buraco da pérola, faz mais um nó juntinho aqui, ó. Fiquei aqui, no caso, com dois. Agora, eu vou cortar. E vou queimar aqui essa pontinha. Pronto. Ficando assim. Agora, eu vou colocar a outra pontinha aqui na agulha. Coloquei. Venho aqui, ó. Vou procurar aqui onde eu arrematei. Fui aqui. Então, aqui será sempre a parte de trás, ó. Onde tem essas emendinhas aqui das correntinhas. Então, aqui eu venho... Se aqui vai ser a parte de trás. Então, eu venho aqui na frente, ó. Aqui, a parte de trás, a emenda está aqui, ó. Lembrando que a gente tem 12 blocos. Então, vai dar certinho 12 botões aqui, ó. Então, aqui eu venho... Aqui, assim, ó. Vou amarrar aqui em cima desse bloco. Então, gente, só vou passando aqui como se... Tipo, passando aqui uma fita, né? Franci, posso usar uma fita? Uma fita de cetim, a número um, a número dois, pode, ó. Só fazendo isso, ó. Coloco aqui no espaço da correntinha, passo aqui por trás, saio aqui na frente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Simples assim. Então, venho, ó. Aqui fica um. Dá certinho aqui. Aqui, eu só vou igualar aqui as pontinhas. Pronto. Agora, vou colocar aqui na agulha, colocar a pérola e depois fazer do mesmo jeito que eu fiz nesse. Fazer dois nós, cortar e queimar. Finalizando aqui, já coloquei a outra pérola, já fiz os dois nós e já queimei, cortei e queimei. Agora, eu vou tirar aqui, ó. Como aqui, no momento, eu só tenho esse pote, então, eu vou tirar essa capa aqui pra mim estar colocando essa daqui que a gente acabou de fazer. Então, vou deixar os gafos aqui. Olha aqui. Agora, eu vou colocar essa capa que a gente acabou de fazer. A gente só arruma assim. Aqui, a altura é essa mesma. Eu não queria que viesse aqui, ó. Queria que ficasse aqui nessa parte aqui do vidro. Ai, Francinha, mas eu quero que suba até aqui, eu quero fazer o laço aqui em cima. Pronto, você pode fazer. Então, você aumenta aqui, mais ou menos, umas duas carreiras que eu acredito que dá certinho. Quando você fizer esse nó, vai ficar bem, aperta mais aqui em cima e vai ficar aqui, ó. Mas, eu queria assim, mostrando um pouco do vidro mesmo. Agora, eu faço aqui esse laço. Vocês sabem que o meu laço é maravilhoso, né? Então, cada um aí pode fazer o seu. Então, vamos... Olha aqui. Esse laço, gente, ele fica assim, bem pequeno mesmo. É só pra estar decorando aqui. Olha que bonito que ficou. Francinha, o que eu posso colocar mais? Eu já dei várias ideias. Vocês podem deixar aí no cantinho do artesanato. Tá colocando as colas quentes. Tá colocando pincéis. Se vocês não quiserem usar como porta-talhe. Também aqui, gente, eu tenho essas tulipas. Eu achei muito legal aqui estar colocando essas tulipas. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui como que ficou com essas tulipas. Lembrando que o vídeo dessas tulipas eu já tenho no canal. Bom, pessoal, já tirei aqui as tulipas e já coloquei aqui os gafos. E ficou assim. Aqui foi o vídeo de hoje. Esse porta-talher é feito de crochê. Se você gostou, deixa aí o joinha. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Ative aí o sininho de notificações. Pra você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.